corre aqui corre aqui corre corre aqui corre corre você não sabe que acabou de chegar a gente vocês não sabem o que acabou de chegar você sabe que eu vou tirar o meu iphone 12 do ano está aqui dentro da boca o papai noel traz pra mim direto do alasca a mãe chegou diretamente do alasco geladinho o bem nem só patrocinado no youtube mas vou dar aquele gole um sabor a mãe tem o 13 a mãe tem o 11 pro né a sua bonita já vai deixando gostosinho porque a mãe hoje está gata está feliz que acabou de chegar o meu novo iphone e eu quero abrir junto com vocês que isso é louco né quem diria que nós ia estar sempre de iphone logo que lança eu acho que os 10 mil tem certeza eu vou vender se eu precisar um dia comprar um rio na família estamos aqui com o iphone 11 mas já está velhinho para a mãe já chegou o lançamento vamos de lançamento meu Deus do céu você escolheu a cor ou não sabe porque não sei que cor que é não sabe não sei comprei e falei bem é cor que o destino mandar para nós mais fininho né a caixa e se reparei a caixa a caixa parece mais fina que o iphone 11 é família quem tem esse sonho aí também de pegar um iphone 1 dos novos aí não porque eu não vi vou te mostrar vai 3 agora na hora já deixa o like que eu aí aí porque esse aqui ninguém tem eu nunca vi quem deixar o like quem deixar o like vai ganhar um desse até o meio do ano que vem se tiver muito like eu sorteio o meu pra você no instagram você tem que passar para frente para quem precisa então já está chegando novo vou colocar um sorteio lá no instagram para vocês é totalmente grátis e está novo também tá nunca caiu não tem nada quebrado funciona tudo certinho 11 para o max 256 aqui ó ó a nossa nem um arranhão tá novinho novo novo a película entendeu novinho novinho só vive na capa família esse daqui já vai com fã mas agora o que você não vai acreditar a cor nunca tinha um salário dessa cor que vai logo do seu é uma suspensa é porque nós tem que fazer o vídeo ele é a família sobre baratos esse é o novo iphone da mãe tá que porra que nós tá madame esse aqui mas é dois agora diminuiu as câmeras ué mas está aqui é verdade né diminuiu as câmeras eu tô me enganando quando ele tá com o iphone 8 e aí mas é esse mesmo deixa eu pesquisar mano eu não sei eu não tenho certeza eu pedi para o cara ele falou que chegou o lançamento eu falei me manda esse lançamento filma aí nossa eu achei que era é branco é verde isso aqui é verde na câmera acho que não dá pra ver bem no vídeo mas é verde ah esse não é o pro max esse é qual esse deve ser só o iphone 12 mas de qualquer forma é o 12 porque o pro que tem três câmeras tô vendo aqui é só o 12 não é o pro é igual a esse aqui que é o pro mas é o iphone 12 mas eu queria o pro eu vou comprar outro semana que vem eu nunca tive um celular desse assim ó dessa cor a cor dele é muito louca preto branco já tive um vermelho mas agora desse daqui meio esverdeadinho e acredita que na câmera aqui no vídeo é branco 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 só que quando eu olhei eu vi que é verde é verde é verde é para a galera ver agora é tipo ele dá um reflexo uma parada assim que fica meio branco aí agora apareceu verde ó levanta aí ó ele é meio verde abacate sei lá nossa mas ele é quadradinho quadradinho é tipo o iphone 5 o iphone 5 era meio assim né nossa mas gostosinho também querendo ou não lançamento novidade olha esse aqui mas falou que não ia vir carregador não veio carregador mesmo né ah é verdade está até dando polêmica e nem fone de ouvido bem o mogulho é importante palhaçada né o que dá meu fone de ouvido é ó mas é para vir é para ver o fone de ouvido magneto mas tava lacrado não aí gente vai nada a ver tá vindo com menos coisa né mas já vi um carregador já vi um fone de ouvido agora não vem nada a nada a ver a ver bagulho para o chip isso é importante em guarda aí portanto portanto o fone de ouvido a ordem vinha a a a e botar na família e o carregador do é igual não caro bagulho é mó caro para mim só isso aqui e não é que não a mais o mesmo carregador ó me tirou um pouco as expectativas assim de início pensei que eu vou vou pegar vou trocar pelo pro então vocês vão ver semana que vem chega o meu iphone 12 pro a família só queria abrir junto com vocês que eu tava na expectativa papai noel deixou pra mim ali dentro do cogelador e aí qual que eu fico família me ajuda nos comentários fico com o meu 11 pro mesmo ou com o iphone 12 é 11 pro max pro max pro max né 11 pro max 256 e o 12 e 2 5 6 também acho que é 628 aí tem que avaliar em avaliar aí né família os dois estão novos praticamente né a história mas cortou o que que não faz sorteio desse então e aí família vocês que 12 você falar eu quero já não sei lá no meu perfil ó tô dando a dica pra você já comenta bastante que eu acho que pra mim tem que ser o pro família porque eu mexo muita coisa de internet trabalha com a internet entendeu não que tirando um iphone não é mais que é ruim também pelo giga esse aqui tem 28 e o mês daqui ó 256 família e já tá tudo lotado então vamos ver volta aí família vou deixar na mão de vocês um desses dois iphone serão sorteados pra vocês lá no instagram totalmente grátis apresentão de final de ano comenta agora é com vocês família na família e vai tudo que eu pegaria 12 de qualquer forma não pra mim pra eles né se eu fosse eles porque eu também preciso de né de bastante memória eu quero mais memória então agora vou deixar com vocês agora vai pelos comentários qual que vocês quer o 12 ou 11 que pergunta difícil então é muito difícil vocês assustinar eu sei a pergunta muito séria mas é isso amiga só queria fazer um box sem abrindo pensei que já vou pegar o próprio entendeu entendeu não entendeu família ó se liga já deixa o like um gostosinho pra fortalecer o canal comenta aí qual vocês querem de sorteio lá no instagram é o 12 é o 11 e e daqui a pouco já vai chegar o próprio amanhã que a mãe que é o lançamento nós já vai andar de lançamento agora o que nós merece não é não família deixa o like gostosinho se inscreve no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo tchau 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 tchau